E aí galera, beleza? O vídeo de hoje mano vai ser aqui, Mammoth emulador Aether CX2 né, que eu tô usando aqui pra jogar esse jogo né, então vamos lá cara, episódio 31, quer dizer, parte de 31 né, da nossa saia aqui dentro desse joguinho E deixa o like se você gosta do vídeo, se eu no canal e ativa se eu tava perdendo nenhuma notificação Vambora né cara, porque nós paramos aqui né, e eu perdi minhas coisas de novo né cara, como sempre né, como sempre Né, então, então lequinho, que vai dar essa? Sai, 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 tem um pouco peladaço aqui em mim Mano, o porquinho pelado me matou Tem um pouco já com a girombinha pra fora aqui cara Ai, sai, 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 você quer jogo de terror agora hein, eu achei que fosse um joguinho da hora assim pra se jogar, e não um joguinho de terror Ai meu Deus do céu Socorro Não, tá trancado Vem então seu porco maldito Porquinho, tira Voltei galera, voltei aqui Vamos lá hein Temos que pegar a faquinha, faquear o porco velho Vamos abrir, vamos abrir Ai, foi um porco, não quer falar de ti não porco Porco, porquinho Ai Ai Sai, 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 sai Vem então porco, eu vou te faquear hein Vou te passar o sarrafo hein Que isso hein Meu Deus do céu cara Não, cabeça de tabaco Sai Não, corre, corre cara Por que tu não corre Tá vendo que o porco da motosserra aqui tá vindo Tu quer ficar tipo olhando pro porco e pensar que o porco é bonito Não mesmo Ele é muito feio Toma porco do caramba Tá, dei umas faqueadas no porco velho Dei umas faqueadas no bolo Quer dizer, no Opa O microfone caiu, calma É, no bolo não é No porco Dei umas faqueadas no bolo Ah, meu Deus cara Eu tô pensando em bolo Que bolo, o que Bolo é meu ovo Olha É Velho O que que eu vou encontrar uma faquinha aqui Pra faquear o porco Mas se esse porco aparecer aqui Eu vou meter o sarrafo nele E eu vou sair na mão com ele Ai Ai, é mentira É mentira não Eu vou sair na mão contigo não Vai, vai Sai daqui Sai daqui Vai Sai daqui Seu cabeça de milão Eu não gosto de você não Eu gosto do meu jubileio Ai Não Sai daqui Cara Eu tô falando aqui Tá ligado Meu irmão Ah, velho O porco do cat Sai daqui Sai daqui Eu tô tirando a faca Cadê a faca Cadê a faca Cadê a faca Cadê o porco Cadê o porco Vem aqui pra tua casa Porco Olha ele aí Olha ele aí Deixa eu só liberar de costa Pra eu ver o que eu vou fazer com ele Ah, esse otário Toma Se eu não me engano Esse porco aqui Ele é o último boss Se eu não me engano Ah, aqui tem negócio, né Eu tenho que encontrar mais dessas facadas aí, velho Mas Onde será que deve ter isso aí? Ai Caramba Pô Pô Velho Que sentido da caramba Carambolas Minhas bolas Pô, o porco tá ali, galera Vamos, vamos, tranquilo Vamos procurar nossa facinha na moralzinha Vamos, tipo, andar assim Como se não tivesse nada acontecendo, tá ligado? Tipo, é só um porco, entendeu? De pegar a facinha ali Pasquei ele Coisa fácil Só um porco, deve ter que esfaquear ele, né? Aí tem que esfaquear ele Ai, aqui a faca, ó Só tem que encontrar o... Bem, seu jebuti Aí tá vindo, aí tá vindo, ó Olha, tá aqui, tá aqui Olha ele lá, olha ele lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha aqui, ó Olha aí A bundinha dele Nossa, olha esse porquinho Sabe que vai... Pô, eu dei uma entregada ali, mano Tem como tu falar, ó Olha o porquinho Aqui um porco tá ali, galera O porco tá ali pra quem quiser Ai Por que eu corri, cara? Eu sou muito trouxa Ou talvez não Deixa o porco subir ali pra cima Ah, ele foi pra outro andar Vou botar atrás dele, velho Acho que esse aqui a gente vai ter que distrair ele Eu só acho Pra que eu não tem nada, né Cara, ele desceu Ou ele subiu agora Ai, ele subiu É aqui, né Que te mata esse porquinho aí, né, mano Se eu não me engano Te empurra ele, eu acho Que isso acontece Ai, 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 ai Ai, 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 ai De 1, ai, 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 ai Dei 테ico um bagulhinho no porco ali, velho Dei, tão coração Sai, sai, cabeça de melão Vem, cabeça de melão, vem Sai, 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 sai Quê? Pera aí, esse aqui era pra ser o fim do jogo? Porque assim, eu nem tive opção pra fazer nada Eu também nem consigo clicar, velho Calma, vamos de novo, vamos de novo Pera aí que eu não entendi nada Vem, trouxa, vem Sai que tem o pai aqui, velho Ó, aí ele cai, né? Aí eu pego a motosserra Ah, agora eu não caí, ele caiu sozinho Aí, ó Porque na última vez deu errado o bagulho, né? É porque eu fiquei nem muito na ponta ali, né? Pessoal lá que eu jogo, né? Irmão, se você já tava descendo, por que você não continuou descendo? Do cabeça de melão, desse caramba Caraca, eu quase morri porque esse Jerigutango aqui Teve a melhor ideia do mundo possível, né? Tipo, ah, eu vou enfrentar os caras de motosserra porque eu sou, tipo, o creitão, né? O que que pode dar errado? Eu sou o creitão, irmão Mano, é só eu matar um, velho Se eu matar um, ai, eu vou fazer uma limpeza aqui que vai ser massacre geral Troca, não deu tempo, não deu pra conferir, não deu pra trocar Calma Calma que o Vastlan me perdeu de vista Tá, ele não me perdeu de vista Ele me perdeu de vista temporariamente, aí, de um jeito bem Caraca, ele viu o barulhinho, galera Ele viu o barulhinho, mano, o cara tá esperto Cara, peraí, peraí, dá pra, dá pra fazer um esquema aqui, mas é que eu não tô Ai, caramba Pelo que esse mundo de vaca só tem seis balas, velho Pô, se esse vale é muito pouco Cara, se esse cara chegasse pertinho, galera, dava pra dar no coco dele Mas ele tá com tanto medo que não dá Ai, ah, ah Tá sentindo a energia Nossa, agora eu tô sentindo É, acabou Acabou porque não pegou na cara dele Se fosse na cara dele, o bagulho ia ser aqui, ó Ai, ia ser uma delícia Eu vou esperar ele vir, eu vou esperar ele vir Porque ele vai vir Toma, trouxa E passa a mão na tua arma aqui, vai Cara, o cara tava aqui já, velho Ah não, calma, ele vai vir ainda, né Ele vai vir, calma Beleza, matei ele O esquema é fácil e rápido Pega as armas do vacilão Oi É assim mesmo, você morre e a vida é que segue Cara, esse não é meu plano, galera Mas é porque o cara tá muito rápido Os caras tão muito ligeiros Caraca, tio Peraí, eu vou acelerar isso aqui, mano Beleza, tamo indo Ah, mano, quebra esse bagulho aí, velho Não dá pra quebrar, tem que ficar muito certo Pegar a motocela, né Hoje, cadê o cara Hoje, cadê o cara? Pô, mas o personagem não... Ah não, mas tem que ser negócio, né Cara, vai ser difícil aqui, galera Porque eu tô só com um pinguinho de vida Tá, eu sei onde ele tá Então Caraca, tio Enfia o bagulho nele, mano Enfia Pô, mano Esse cara é muito ruim, viu Mas ele só é bom de perto Ai, cabeça de limão Paraca, mano Na moral Jogar sem arma Nesse jogo aqui é uma merda Nossa, cara Eu tô só com um pinguinho de vida ainda Ele falou, cara Ah, mano Não é possível, mano Pô, no GTA Essa anda e lá Pô É doido, é? Ah, caraca, irmão Vai tomar no teu Que doido, velho Tá foda, mano Pô, o cara tem pistola Tem a 5 gramas de uma motosserra Não tem como Ah, não dá, fiado O cara não é o tiro O cara é Dales Brawl Galera, tá Mano Como é que eu vou matar Esse cara, viado Não tem como Vamos aí Até que eu penso Não é nem tipo A mira nele Oh, cara Não dá, mano Mano É só eu seguir linha reta É, é isso mesmo É só eu seguir linha reta Caraca É tão difícil Perfura esse Cara Eu não sei o que tem que fazer Porque, mano Pô, tá foda Pô, como é que eu vou matar Os erroela desse, cara Não tem arma Não tem nada Ah, tô com a motosserra É uma arma, né Dá muito Pra desfolar o cara Nossa, cara Na moral Tá impressionante Velho Será que, tipo Mano Mano, eu vou dar um corte aqui E vou ver como é que passa Isso aqui de uma maneira Milagrosa Bom, galera Voltei aqui, velho Bem, vamos lá, mano O bagulho é o seguinte Eu tenho que perfurar Esse cara aqui Sem que ele perceba Entendeu Então o esquema É a gente chegar Sem trás dele Assim A gente É o esquema É a gente chegar nele De uma maneira Que, tipo Que dê Tipo Tipo agora Tipo aqui, ó 3, 2, 1 Mas vai ser bem difícil Porque a gente só tem Pouquíssima vida Caraca, velho Vai ser um bagulho Quase impossível De se fazer Não, perfurou ele Ah, perfurou Mas não matou Ah, cara Na moral Velho Pô, o cara Mano, o bagulho Chega a perfurar o cara Mas não mata Porra Que tipo de pessoa É essa Que Que Leva negócio No bucho E não morre Cara Eu tô torcendo muito Pra ele errar a primeira bala Eu tô torcendo muito Aí Vai te tomar Bem no teu Isso Fica Enfia esse bagulho Nelha aí Nossa, cara Nossa, cara Tô até aqui Enfim a terminei Esse jogo Mano Meu Deus do céu Pô, essa parte aqui Ela foi a mais estressante Pra mim Eu demorei muito Sim, né Pô Não sei Tá ligado Tava em 10 minutinhos Ah, tá contando aí Né Os relatos Do mundo caído no chão Bêbado ali Na verdade Foi eu que matei Ah, e o jogo E o jogo bugou O jogo bugou Cê tá de sacanagem Comigo que o jogo bugou Sério Não Peraí Né Não Beleza, né O jogo bugou Ah, cara Esse jogo Que é uma maravilha Esse jogo Eu vou enterrar ele Tá Matei de novo Vai, mata logo ele rápido Aí, vai Toma Vai, vai Vai Fica bem manso Aí Pronto Terminei o jogo Galera Praê Graças a Deus Esse aqui Esse aqui Nossa Senhora Até que Fitei esse jogo Final score 58 de 100 Ah, 58 de 100 Ah, tá bom Vai, passei da metade Pelo menos aí Mas bem Eu vou sair por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe o like aí Se inscreva no canal Ative o sininho Pra tá Recebendo Notificações dos vídeos aí E bem Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau